No momento em que os olhos do mundo se voltam para este ponto do planeta, vamos atravessar um país marcado pela guerra. E conhecer as pessoas que vivem no interior, seguindo o ritmo das colheitas. Ou na correria das grandes cidades, contrastes de uma nação sobrevivente, que se reergueu investindo em educação de qualidade. Vamos ver os campos, os templos e o mar ao redor do povo das montanhas. Coreia, um país com 5 mil anos de história, que desenvolveu tradições únicas no mundo. A cultura, os alimentos, a língua, o alfabeto, reforçaram a ligação desse povo durante milênios. E, de repente, há algumas décadas, a guerra dividiu o país em dois. Mas uma cadeia de montanhas faz a ligação de todo o território e nela vive a alma do povo coreano. A natureza não entende que existem duas Coreias e ainda é a mesma de norte a sul. A espinha dorsal da Coreia é formada por essas montanhas. Uma península, separada por uma linha imaginária, abriga as duas Coreias. Abaixo do Paralelo 38 está a Coreia do Sul. Nós estamos aqui, no Parque Nacional de Soraksan, ao redor de uma das maiores e mais importantes montanhas do país. Para os coreanos, é sagrado. Eles sempre buscam as montanhas para caminhar, meditar. O templo para os budistas está muito além dessas paredes. Está no rio, nas trilhas e nas torres de pedra. As monjas explicam que as torres são um retrato da nossa mente. É impossível erguer essas colunas com pressa. O equilíbrio das pedras reflete o equilíbrio interior de quem construiu a torre. E uma outra lição. Para realizar grandes sonhos, é preciso dar valor às pequenas coisas. Assim como uma grande torre precisa de pequenas pedras. Na época das cheias, a força da água derruba as torres. Ou seja, elas vão ficar de pé até a próxima estação chuvosa. A monja conta que quando um visitante volta ao templo e não encontra a torre que construiu, reage assim. Um lamento que, para elas, não faz sentido. O fim de um sonho é o início da construção de outro. Parece um labirinto, mas é o contrário disso. Um labirinto é feito para confundir. E para os coreanos, o gesto de empilhar pedras significa organizar o coração. E assim eles vão erguendo essas torres que são feitas de paciência, esperança, sentimentos e pedidos. Eu vou aproveitar a minha passagem por aqui para pedir um pouco de paz.